Juliana Almeida Bastos, 32 anos, moradora e residente de São Paulo. Juliana, por que você quer participar do Big Brother? Ah, eu quero participar porque eu sempre quis participar, então eu necessito muito desse dinheiro, que seria um bom dinheiro para mim. Eu sou doméstica, sou diarista e sou babá, então eu necessito muito desse dinheiro. Seria uma oportunidade muito boa para me mostrar o meu trabalho, mostrar quem realmente eu sou e que a Rede Globo dá essa oportunidade para os pobres, que não só para os filhinhos de papai, mas sim para nós pobres que necessitam muito, nós que somos humildes, nós que não temos necessidade, não arrumamos um trabalho melhor porque não estudou bem. Então a gente pede essa oportunidade para mostrar o nosso trabalho e ter essa certeza de que nós consigamos ganhar esse Big Brother. Você está disposta a ser vencedora do Big Brother na Rede Globo? Com certeza, eu quero sim, porque eu quero participar muito e mostrar quem eu sou e que todo mundo vai gostar de mim. Eu sou uma pessoa legal, divertida, eu sou uma pessoa brincalhona e eu sou uma pessoa humilde. Eu gosto muito da humildade e sou uma pessoa também que eu gosto doce do bem com muitas pessoas. A gente percebe que você é natural de Itambé, Bahia, né? Isso, sou de Itambé, Bahia. Eu sou de Itambé da Conquista, tenho 12 anos que moro aqui em São Paulo e o meu sonho mesmo é de ir para sempre participar do Big Brother. E sempre creio e sempre acreditei que um dia chegará lá. E talvez essa agora é a oportunidade que eu tenho para mim participar do Big Brother, né? E também já fui bailarina, dançarina de forró aqui em São Paulo. Ah, você já foi bailarina? Já, já dancei em banda de forró. Em banda de forró. Isso, hoje eu trabalho com o Mubapá e diarista. Você pode dar uma demonstração para a gente? Sim, com certeza. Por favor. Meus parabéns, então. Faço votos que você consiga. Uma vaga no Big Brother, a gente vê que você tem de tudo para ser a vencedora e você vai lutar por isso, né? Vou sim, com certeza. Eu acredito muito em Deus, a base de Deus é uma luz divina muito grande que são os orixás. Eu acredito muito. E com a força de Deus, a base de Deus e os orixás vão ganhar sim. Eu vou ser escolhida para ser para esse Big Brother. Tenho certeza que muita gente vai torcer por mim.